Música Você sabia que a doutrina do sábado também nos ensina e nos ajuda a restabelecermos as nossas prioridades é o que nós podemos aprender na forma como Deus usou o sábado para ajudar o povo de Israel a redescobrir as principais prioridades que o ser humano deve ter. Quando nós lemos Jeremias capítulo 17, dos versos 19 a 27, nós aprendemos que Deus considerava a relutância em respeitar o sábado como um sinal da irrelevância de Deus na vida do indivíduo. Vou ler isso para você e o texto diz o seguinte. Vou ler só o verso 27 e depois você pode ler a partir do verso 19. Mas se não me ouvirdes e por isso não santificares o dia de sábado e carregar-lhes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Nesse texto, bem como no contexto, é possível perceber que quando o israelita não santificava o sábado, era a mesma coisa que ele não dar ouvidos a Deus. Ou seja, era a mesma coisa que Deus ser visto de forma irrelevante na vida do indivíduo. Então, quando Deus renovava com o povo o compromisso da observância do sábado, isso era um sinal de que as prioridades estavam agora sendo corretas. Outro texto muito importante para lermos é Isaia 58, dos versos 1 ao 14. Mas por causa do tempo eu vou ler os versos 13 e 14, que dizem o seguinte. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Há aqui nesse texto um pedido de Deus para o ser humano não profanar o sábado. E nesse texto já podemos aprender como guardar o sábado, priorizando a Deus. Aqui é dito que não devemos cuidar dos nossos próprios interesses no santo dia de Deus. Veja, ele usa a expressão aqui, meu santo dia, no verso 13. Então, o dia do Senhor não é o domingo, é o sábado, e não tem discussão quanto a isso na Bíblia. É um dia para nós não cuidarmos das nossas prioridades, mas das prioridades de Deus. Adorando-o, lendo a Bíblia por mais tempo, visitando um orfanato, um asilo, um irmão da igreja que está doente. E a Bíblia diz também que devemos achar o sábado, chamá-lo de um dia deleituoso e santo, o dia do Senhor. E a forma de nós honrarmos a Deus e ao seu mandamento é não seguindo os nossos próprios caminhos, nem pretendendo fazer a nossa própria vontade e nem falando palavras vãs. Neste contexto, não fazer a nossa própria vontade é não colocar outras pessoas para trabalharem para nós no sábado. O que é uma hipocrisia. Como que eu vou guardar o sábado e vou atrapalhar outros de guardarem o sábado? E aqui é dito que até mesmo os nossos assuntos no sábado deveriam ser diferentes. Porque o texto fala no final do verso 13, nem falando palavras vãs. E se nós seguirmos essas dicas de Deus, o verso 14 promete prosperidade. Quando o texto diz que nós vamos nos deleitarmos no Senhor e cavalgar sobre os altos da terra, e sermos sustentados com a herança de Jacó, isso é promessa de prosperidade. O sábado não é um tempo para nós seguirmos uma rotina de adoração, enquanto ao mesmo tempo alimentamos pensamentos próprios, cuidamos dos nossos interesses, cuidamos daquilo que é secular. O sábado é um momento para dedicarmos totalmente a Deus, para descobrirmos o caráter do Criador, os propósitos dele para a nossa vida, e também para aprendermos quais devem ser as nossas prioridades, inclusive em relação ao próximo. Porque no contexto dizia 58, Deus pede que nós façamos um jejum espiritual, que é o quê? Ajudar aos necessitados, não fazer o mal. Então o sábado é um tempo para nós pararmos, relaxarmos, repensarmos a nossa vida, que passou durante a semana, e redescobrirmos e vivermos as nossas prioridades. Meu ouvinte, meu aluno, meu internauta, há muito tempo, eu queria lhe avisar de uma abertura de uma nova turba no dia 16 de dezembro do meu curso Inteligência Financeira Bíblica. Este é um curso que está mudando, pela graça de Deus, a vida de muitos dos meus alunos. Como eu apresento princípios bíblicos para a administração financeira, para a solução de dívidas, para a mudança de crenças limitantes, princípios estes aliados ao que especialistas atuais dizem, Então a transformação causada nos meus alunos tem sido uma benção, tem sido um motivo de grande satisfação para mim. Eu gostaria muito de convidar você a fazer parte desta turma. Agora, como que você fará isso? Se você tiver interesse de conhecer mais sobre esta nova turma do curso de Inteligência Financeira Bíblica, eu vou pedir que você clique no link disponível na descrição deste áudio e aí você vai abrir uma página e lá você vai ser solicitado a cadastrar o seu WhatsApp para fazer parte de um grupo. Porque apenas neste grupo é que eu vou dar uma condição, diríamos, única para que a pessoa possa ser o meu aluno ou minha aluna nesta nova turba. Já pensou você terminar o ano ou depois começar o ano com um novo modelo financeiro na sua mente, de acordo com os princípios de Deus? Será uma oportunidade com certeza muito preciosa para você. Então, se isso lhe interessar, vai ser uma honra para mim ter você no grupo para nós trocarmos ideias ou dar informações a você e aí depois você decide se vai ou não fazer parte desta nova turma. Tá bom? A nossa última turma deste ano. Que Deus abençoe muito a você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Amanhã continuaremos estudando esse assunto e eu espero que você acompanhe também o estudo de amanhã. Um forte abraço e até lá.